E aí, galera, beleza? E aí, galera? Ô, Matheus. Isso aqui é o Vinícius, pra quem não sabe. Fala, Vinícius. Não, não é você, não. Ah, tá. Ô, Matheus. Fala. Ah, não, não, não. Eu tô gravando os buracos ali, mano. Nossa, lag. Começou. Poxa, eu tô morrendo já. É com esse... A sua internet é lixo, meu irmão. Cala a boca, que até semana passada eu tava com uma internet de 1 MB, igual a minha. Então, cala a boca. Agora é 35, porra. Qual que é? Ô, Matheus. Ah. Eu vou fazer assim mais fácil. Vamos, Avi. O Léo ganhou... O Léo ganhou o Battlefield. O Léo ganhou o BF. Ele conseguiu? Conseguiu, ele tá com o BF. Ele falou que ia pegar um monte de jogos do... Do Primo D. É. Ele tá com o BF. É... Clash of Fuse. Opa, conseguiu o Clash of Fuse, tá maluco, então. Farker 4. Farker 4 é legal, mano. Eu tô quase zerando. Porra, que eu não ia pegar uma... Maluco, eu tô em último, não consegui matar ninguém até agora. Eu tô 0 barra 6. Eu tô um pouquinho melhor que você. Você matou um. Matei um. Um pouquinho melhor, véi. Num bom começo. Não tá em último. Eu não gosto muito do navio. Hello. Ai, porra, eu caí. Fodeu. O cara vai me ter caído. Cara, é muito burro, mano. Mano, se eu tivesse assistência nesse jogo, véi. Eu ficaria em primeiro. Porque eu só acerto os caras, mas não mato. Eu fico bravo no Telecha Fuse, véi. Vou jogar... Eita. Eita, não tem arma. Vou jogar isso aqui. Eu fico bombolado no Telecha Fuse, que tipo... Eu atordo os caras. Cair de cara no chão. Eu atordo os caras. E aí, tipo... Os caras vão lá e matam o meu carinha que tá no chão já. Porra, tem uma mina chata aqui no corredor, véi. Tá todo mundo chato. Não tem a pena. Acertei. Eu vou lá no corredor. Eu vou matar essa trouxa. Agora já mataram. Ah, mano. Minazinha chata, véi. Aquela aqui, ó. Eita. Essa califa. É a porra aí que tá matando geral. Quer dizer, geral é eu, véi. Eu não gosto. Você vai até ganhar furos. Tanta vingança que você vai dar. Eu não gosto de ir por esse meinho aqui. Eu não gosto de ir pra pura nenhum lugar. Eu odeio esse mapa. Pô, tô com uma faquinha marota aqui, véi. Ah, você quer ver se matar? Matei um cara. Parabéns, Matheus. Você merece. Sempre mereceu. Obrigado. Mas eu continuo em último. Porque eu tô 1 barra 16. Ai, ai, fodeu. Eu sou muito líquido, Disney. Matei dois. Mas já passei com o cara. Cala meu nome, Deus. Eita. Ah, mano. Vou voltar pra último desse jeito. Matei, você tá tão lixo que eu tô na sua frente, véi. Pô, eu ia pegar aquela arma. Sai da frente. Você tá em penúltimo, mano. Você não tá muito longe de mim. Ah, para. Eu dei muito tiro no maluco. O nome do cara é Poder da Parada. Eu vou parar. Olha. Fica quieto. Ah, Matheus. Vai lá pro corredor. A mina tá lá. Ah, mano. Fui matar o cara na faca no corredor. Tá bom. A mina louca tá lá. Tô com você aqui. Tô com você aqui. Tô um pouco mais atrás. Aquela, 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 porra. Ah, mano. Eu não matei, véi. Ah, faleci. Ah, mano. Vingança, moleque. Amei. Matou a velha. Jesus, me ama. Isso é o que você pensa. Ah, morri. Como? Como, mano? Nossa, nem... Tá porra, os caras, tá? Nossa, mano. A gente tá por diante de lavada das grandes. Daquela, assim, que mantanque... Acabou. De lavada. Nossa. Tô vendo o pânico aqui, mano. Os paniquetes é diferenciada, né, véi? Ficou em último, você é um lixo. Eu vou sair desse bagulho aqui. Eu vou sair, tô fora. Lixão, lixão. Eu vou sair. Eu vou pro mapa. Que mapa que eu vou? Não vou pro esse mapa, não. Vamos voltar lá pro aquele... Pro submarino. Tá brincando, né, véi? Eu nem lembro mais o jeito que tá o submarino. Eu só vi uma sala que tá com submarino, véi. Ah, engraçadão, você. É Herói de 32, canal 10. Nem tem mais o submarino. Deixa eu procurar aqui, não sei o que dá. Ah, matei o cara do... Ah, matei o cara do... É... Não tem mais o submarino. O que é que eu queria aqui? Calma aí. Se quiser eu crio. Eu tô ruim. Cri. Eu ouvi a primeira martelada. Tem aqui, psiquis, psiquis, tá. E o mapa, o mapa. O mapa, o mapa. Esse é o submarino. Que ninguém gosta do submarino. É... Herói de 32, canal 10, sala 6. X1, Vinicius? X1? Ó, cara, mano. Bora, bora. Tá. Canal 10, sala 6. Vamos lá, então. Mano, eu só espero que esteja gravando. Porque eu não consigo ver... Quando ele tá gravando. Não consigo. Tipo, eu não mostro. O jogo. Ele tira. Que aplicativo cê tá? Hã? O... Bandcamp. Ah, para, véi. Aí cê nem sabe o que é Bandcamp. Fudeu bem na sala que eu não sei. E sem dar pra me fuder, sobe lá em cima. Cê é mó cuzão. Como cê sabe? O moço lá da puta é isso. Tô olhando só até elas ver. Ó, desce aí, Matheus aí. Por que cê quer que eu desce? Cê quer lutar? Tá, mas cadê você? Essa é a minha pergunta. Se eu descer e desaparece, tiozão. Ah, porra. Faleceu, headshot. Se tiver alguém no papel ali, tem um. Não. Carrega, carrega. Sou louco. Eita. Sobe, 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 sobe. Ô, louco. Ô, louco. Tá querendo peitar. Ó, para descer é o control, tá? Caso cê queira saber. Queria saber subir, véi. Opa, aprendi a subir. E eu aprendi a descer. Agora eu aprendi a subir. Cadê tu, Matheus? Como é que eu tô te achando? Cadê você? Mano, subindo e descendo assim, eu me sinto naquele... Eu me sinto naquele brinquedo do... Porra, tem mais um mano. O que é isso? Ah, dislike. O cara está no seu time. Tá nada. Danada pra você. Não tá nada. Ele não está no meu time. Tá sim. Tem dois, então. Ô, ele quase pegou aqui. Ah, não. Ele está no meu. Ele está no meu. Marcelão, foi eu que te matei. Você veio aí, Deus? Porra, você está embaixo de mim, véi. Caramba. Não, você. Eu estava em cima de... Tá com pano. Ah, mano. Quem está ganhando você, mano? Acabou minhas balas. Ô, você é pistola? Qual? Nossa, não tem pistola, véi. Tio, vende tudo, véi. Você é um pobre. A vida. Só está eu e Deus nessa terra. Oi? Nem Deus. Onde você está, Vini? Fala aí pro tio. Estou aqui sim, meu pai. Ô, obrigado. Agora vai ficar tudo mais fácil. Estou subindo aí pra gente conversar. Ô, louco. Você não estava sem bala, maluco. Não quero... Vou te matar a todos. Vamos nós dois contra o cara? O cara saiu já, pai. Saiu? Mano, desista. Vou ver a tua partida. Sai daí, vai. Só tem você aí. Ih, ó, cara. Vou mudar de servidor. Vou mudar pro tropa de choque. Canal 8. Sala. Navio não, pelo amor de Deus. Pô, ninguém pega nenhum bagulho aí, né, mano? O submarino, véi. Não insisto se estou no seu time ou não. Tá sim, eu olhei antes. Competitor ia te matar, mas... Ah, iludido. Caramba, caramba. Caramba, o que que é isso? Nossa, tá registrado. Tá registrado. O corpo do seu corpo, Vinícius. Mano, você tá deitado no chão, véi. O louco, eu levei um tiro na cara. Meu corpo? É, mano, você tava todo deitado. Eu vou te mandar essa parte do vídeo. Eu vou editar. O maluco, você tava deitado, todo bugado. Tá gravado. Tá gravado. Não tem o que fazer. Não. Ó, iluminatis no corpo do Vinícius. Eita, matei, vai morrer. Ataque suicida. O que eu tava bugado? Hã? Tava bugado. Seu corpo, tipo, tava deitado e andando. Deitado, como se estivesse dormindo e andando. Mano, tô roubando vários kills aqui, maroto. Ô, louco, matei na granada. O cara da minigun tá só nos tiros. Eu tô só pegando um... Sei lá o que é minigun. Não sabe o que é minigun, véi. Não, eu sei o que é minigun. Não sei qual é o cara que tá usando minigun. Também não. Vou ficar olhando pro cara. Só sei que essa tela é uma bosta. Ah, mano, eu gosto dessa tela, véi. Tem uns parkour muito louco, essas sans squid aqui, dá hora. Uns drake, uns chartered aqui, legal. Ó, o Vinicius matou e morreu. Essa louca é bom demais, é um mito. Obrigado, obrigado. Mano, eu queria que eu mostrasse a vida do cara depois que você mata, tá ligado? Eu queria que eu mostrasse a minha alma inteira, porque... Como que eu sei que eu não cheguei a 99,9999% da vida da pessoa? Ó, matei um. Ah, tá cercado. Dá a maior raiva quando você invade a base dos caras. A sua bala acaba. Você tem que recarregar, tá ligado? Nossa, mano, que ódio. Aí tá todo mundo lá, virando em você. Caralho, Matheus, roubado anti-kill do caramba. Quem, eu? Eu nem roubo o kill. Não, eu. Pode ser seu irmão. Seu irmão se chama, Matheus? Não, o nome do meu irmão é Matheus. Quê? Matei mais um aqui. Eu sei que um tal de Anderson aqui é horrível, velho. Anderson? Ih, eu só tô matando ele. Não é o Anderson, é o Anderson Souza. Sei lá, mano. Eu sei que eu só tô matando ele. Tô louco. Tipo, eu mato o mais fácil, chegando o mais difícil, os caras me matam. Pelo menos, você matou alguém, né? Amei. É Wanderson, Wanderson. Essa é Ivana, tá me enchendo o saco, na moral. Sada é, negu. Quem tá em primeiro, moleque? Ai, eu tô em primeiro. Cagado. Cagado, não. Tem que agradecer muito ao Souza. Ah, para. Ah, mano. Fica roubando a minha kill nesse lixo. Vai se ferrar, maluco. Vai ficar todo mundo se danar, tipo. Fica roubando a minha kill. Nossa, um headshot lindo agora. Foi pra você, Matheus. Obrigado. Foi pra você, Matheus. Nossa, mais um. Mais um. Tô levando geral. Double kill, cê fez o nome do meu canal. Tipo, eu tô com... Eu peguei uma arma do chão, maroto, uma... Não sei qual que é a arma, mas ela é... Dourada. Tem uma cara ali em cima. Ai, faleci. Faleceu. Mano, eu vou ficar em primeiro só pra mim ganhar umas armas marotas. Moleque de vila, moleque de... Deixa eu ver se é a música do projeto, moleque de vila, mano. Tá muito bonita, cara. A moral. Se não tiver copyright, um dia ainda coloque em alguns dos meus vídeos, mano. Já ouviu essa daqui, ó. Vários homens, bomba, bomba, bomba. Ah, mal sucedida. Chupa, moleque, fiquei primeiro. Ah, ah, ah. Mentira. Ah, mano. Ah, mano. Não acreditava. Matei mais que morri ainda. Hoje vai chover, mano. Hoje vai chover, velho. Na moral. Matei mais que morri. Esse mapa não é ruim. Você falou que esse mapa é ruim, mas esse mapa não é ruim. Não. Aquele... O Anderson que me ajudou, velho. Bicho, agora eu nem sei se estou gravando. Vou ter que sair da partida e voltar. Dá pra ver comprar uma... Caramba. Oxe, cadê minha arma? Minha arma sumiu. Ah, mano. Oxe, pervido a... Voltar essa pistola, Vinicius. O botão não tem... Agora que eu vi, é só pistola. E onde é que eu vou, vou comprar uma pistola. Por que não? Lógico. Eu tenho grana, eu tenho dinheiro. Não precisa de você. Arma secundária que a gente tem aqui. Eu sempre quis comprar... Uma Desert Eagle. Nossa, Desert Eagle é cara pra cacete. Vou pegar uma Maconda. Avenida, cadê tom? Avenida, cadê tom? A Avenida, cadê tom? Não, não tem nada, velho. Não, cara. Não, vamos sair dessa sala. É, mano. Zoou, zoou. Vamos lá, então. Eu vou entrar de novo, então. Cadê joga a pistola no show, hein? Cadê você? Aqui, ó. Como é que joga mesmo? Hoje. Joga condenado. Poxa, não quer jogar. Caramba, eu botei um bagulho aqui. Eu botei um... O Vini, não joga não. Acho que eles não botaram... Não botaram pra jogar. Não, cara, mal desumilde. Vou matar eles daqui, mano. Talvez você não veja nenhuma arma no chão. Só de quem morre. Nem de quem morre. Nem de quem morre. Tá certo. Porra, aqui é um câmera do lado, velho. Não é louco. Eu meti um headshot bonito. Mano, meu boneco carregando minha arma é muito legal, cara. Ele gira a arma. Ô, vamos sair, velho. Vamos sair. Ah, mano. Só porque eu matei dois, velho. E um foi headshot. Deixa eu ver se eu consigo coisar uma aqui, calma aí. Comprei nem que seja uma... Uma coach. É baratinho, é 15 mil. Não é? Baratinho. Ah, para. Você nem joga essa bosta. Fica economizando aí. Mal virjão. Eu tava com uma... De blue cristal, só que... É mal virjão, cara. Foi só um dia. Vamos jogar modo zombie, então. Eles dão arma lá. Que modo zombie? Me respeita. Eu vou tomar do seu. Tô falando 2.0. Eles dão arma, velho. De graça. De graça. Eu trago uma arma pra mim? Hã? Eu pego uma arma pra mim? Eu tô confuso. Você vai matando. Se você matar muito, eles dão aquelas... Aquelas com mira, tá ligado? Mas tem que matar. Tem que matar os zumbis. Aí você ganha uma arma. Você nunca jogou moto zumbi não, mano? Vive jogando aí. O que que seu irmão tá jogando? Xbox 6? Aham. Mano, não consigo matar esse cara, velho. Tô ficando nervoso já. Olha lá. Meu Deus, que bosta é essa, maluco? Tremeu meus ouvidos aqui. Você tá aí ainda, Vinicius? Tô. Tá na sessão ainda? Mais ou menos. O que seria mais ou menos? Ah, você tá comprando uma pistola. Eita! Mano, Desert Eagle é muito boa, cara. Se tiver dinheiro pra comprar, é... Desert Eagle é o bicho, cara. Olha lá. A mulher tinha Desert Eagle de... Cristal azul, maluco. Mano, vai jogando aí que eu vou jogando aqui. Então eu vou sair, vou jogar com você, peraí. Saí. Vou sair, então. Vamos lá, para de ser fraco. Vamos lá. Oxi. É, tem um cara na nossa base. Deixa eu começar a jogar sério. Deixa eu jogar sério. Até morri. Tô em segundo já, porque eu sou o bichão, tá ligado? Mano, tem um controle aqui me atrapalhando. Mão raiva, que eu não vou trocar de arma, os caras me matam. Então não troca. Minha arma é muito lixo. Não dá um troca. Não matei um, véi. Matei dois já. Tô em terceiro. Você tá em último, vi. Como assim? Zero barra cinco, Vinícius. Eu subo. Culpa minha? O que eu fiz pra você? Daqui a pouco eu subo. Ah, tá. É de culpa sua. Matei dois já, véi. Tô louco. Empatou comigo. Nossa, tinha um cara camufladão aqui, véi. Maluco, tô com 16 de vida. Morri. Ô, só passa a bosta na TV, mano. Vamos pelo corredorzinho. Tá, peraí que eu tô indo aí. É tipo de dar a volta dos manos e matar todo mundo. Ô, louco, você é um ladrão. Um ladrão, você. Pra que foi feito esse corredor? Ah, tem uma mina aí, ó. Cuidado. Tá subindo. Subiu. Oxe. Achei que ela tava do outro lado. Volta lá, volta lá, volta lá. Tô aqui já. Ah, eu tô vendo no mapa. Como faz pra agachar? Control. Vamos lá, onde está? Vai logo. Eu não tô indo na moralzinha. Nossa, ninguém acertou a menina. Os dois, os dois trouxos buzilando a menina. Nenhum dano, nenhuma mulher. Nem, nem sentiu o tiro. Nem saiu sangue dela. Nossa, eu nem vi. Ah, ela matou. Claro, depois desse erro seu. Atacou um MK18, velho. Ah, para. Tem um cara aqui na frente, ó. Ah, mano, mentira. Eu fuzilei o cara, velho. Olha, esses bugs que dá no jogo. Eu tô começando a gravar essas bofas, tá bom? Tá tudo gravado aí já. Tá ouvindo o Z8. Z8 do caramba. Tá tudo gravado. Nossa, o cara matou aquela menina com uma pistolinha me matando aqui. Tipo, nós dois fuzilando, a menina não mata. O cara com uma pistola, dois tiros, mata. Ele, na cara dele ainda. Isso pode, Arnaldo. Botar corredorzinho. Tem um cachorro coivando aqui na minha rua, mano. Tá dando medo, velho. Isso foi um lobisomem. Não, na moral, mano. Tá muito parecido com aquele filme. Pode o lobisomem matar. Eu tenho medo de deixar o lobisomem. Ah, mano. Para, velho. Ele só pega a mulher. Tipo os vampiros do Crepúsculo. Ah, esquece. Por que eu ouvi falar isso? É, mano, tu falou bosta, velho. É, só pega a mulher e pega você, então, velho. Nossa, mano. Eu tô gravando. Os caras ficam me zoando depois, velho. Esse vídeo vai sair amanhã, talvez. Amanhã ou depois de amanhã. Então segue lá, galera. É uma virocha 14. É, eu vou botar o link do seu canal na descrição. Galera, o link do canal do Vinicius tá na descrição. É mais do meu irmão, mas... É o canal dele e do irmão dele. Só tem vídeo bosta até agora. Hum, Rainbow Six, acho que não é bosta. Jogo de verdade mesmo é... Rainbow Six. Crossfire. Isso daqui eu só tô jogando porque o meu irmão tá jogando. É, tipo, ele só vem... Ele só me chama porque eu sou sei... Olá, é hack. Hack. Nossa, mas eu tô morto agora. Essa vidão tá em primeiro, quer ver? Tá em primeiro. Tô falando que é hack. Ela me matou. Ah, ela tá matando todo mundo. Ah, não. Minha frente, não pode ser hack. É que tem uns hack que se mata só pra você achar que não é hack, mas ele é hack. Deixa eu ver ele se mata e falar... Ah, eu vou... Vou, 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 vou ficar ali aqui. Agora ele se mata. Vou dar um migué aqui. Migué. Ah, é que isso. Fiz camper de caramba. Vai camperar na casa do cacete. Você tá morrendo pras mesmas pessoas que eu, velho. Tô morrendo pra esse Rida, né? E pra Vitão. Ramadana sumida. Ah, para o cara com uma deserta. Ah. Esquece. Pô, louco. Matei dois na granada, velho. Double kill na granada. Vai tomar sorte. Morre, capítulo. Invadi a base dos manos. Fodeu. Ô, louco. Matei o cara na vingança aqui. Sou muito bom. Virem estar dentro da base dos caras. Matei três. A última kill foi em você. Matei três, velho. Sou bichão mesmo, hein, doido. Fiquei na sua frente de novo. Ops. Ó, o vídeo tá muito grande, galera. Eu já vou parar aqui de gravar. Eu vou gravar dois logo aqui pra ficar guardado. Então, falou, galera. Vamos te ver. Falou, falou. Deem like no vídeo e se inscrevam aí. E o link do canal do Vini tá lá na descrição. Fui promovido. Eu não, mano. Eu nunca sou promovido. Ganhei 20 mil GP. Parabéns, Rébscoito. Tchau.